E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, galera, e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês Fortnite aqui no Redmi Note 8, mano, muita gente pediu aí pra mim trazer aqui o Fortnite, mano, e eu não tava trazendo antes por conta do servidor do jogo, realmente ele tava dando algum erro, certo? Não tava entrando no game, então agora sim eu vou tá testando aqui, vamos ver aqui, cara, se vai entrar aí, ó. Olha aí, agora sim parece que vai dar certo aí, tá carregando aqui o Fortnite no Redmi Note 8, tá? Então é um aparelho que realmente todo mundo tava esperando, mano, o processador agora saiu agora pouco, tá com dois dias ou três dias atrás que saíram aqui o lançamento do Fortnite pro Redmi Note 8, e eu tô trazendo aqui praticamente em primeira mão, mano. Eu cacei aí no YouTube e não vi ninguém ainda trazendo a gameplay com o jogo oficial, então a gente vai aqui, tá esperando aqui, vamos ver aqui como é que funciona o Fortnite, tá? Galera, se você gostar desse vídeo aí, mano, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo, certo? E tamo junto a nóis! E galera, lembrando, é um jogo que é bem pesado, mais de 3 GB de quantidade de peso aí, então realmente é um jogo bem pesado, mano. Olha aí, cara, que incrível, velho! Rodando aqui o Fortnite. Ó, como vocês podem ver aí. Olha aí, já estamos iniciando aqui o Fortnite, então vamos ver aqui, mano. Esse celular tá tremendo aqui, cara, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas bora lá. Depois eu vou mostrar o gráfico aqui do jogo pra vocês, mas vamos jogar aqui, mano, vamos ver aqui como é que tá o celular. Eu acho que eu tô aqui em squad, mano, não sei ao certo aí, é um esquadrão aí, ó, squad. Então vamos aqui, acho que meus amigos tão caindo aqui por aqui também. Caraca, olha a imensidão, mano, olha o tamanho desse mapa, cara. É um jogo muito top, muita gente tava pedindo aí pra me trazer no canal, então bora lá. E aqui a gente tá vendo aqui, mano, o desempenho em primeira mão. É a primeira vez realmente que eu tô jogando o game aqui, eu não tava jogando antes porque não tava dando certo o servidor, não tava conectando. Ó, acho que tá dando um pouquinho de lag, mano. É um jogo pesado, cara. É um jogo que ninguém não pode... Como é que você diz? Esperar que vai rodar tão liso aqui no Redmi Note 8, não. Acho que vai rodar, mas acho que vai ter uns leve engasgos aí. Caraca, mano, que top, velho. Ô, cara aqui. Vai, vai, vai. Caraca, como é que faz aqui? Mano, eu não sei jogar. Galera do Fortnite aí, me perdoe, mas eu não sei jogar esse jogo, tá? Vou pegar aqui. Opa, ah, meu parceiro. Olha aí, galera. Caraca, mano, que top, velho. Espero que esteja dando pra vocês verem bem, tá? Depois eu vou trazer mais gameplay pra vocês de Fortnite, tá bom? Pode ficar tranquilo, mas é a primeira... Gameplay que é a primeira vez que a gente tá jogando, então vamos experimentar. Caraca, que mirono, mano, olha. Todo de rifle. Vamos lá. Mano, assim, pra quem joga no computador e quando não tiver com o computador em casa, quando estiver viajando, ou algo do tipo, tiver em um... Por exemplo, numa viagem e não... Só tem o celular e você conta com a internet. Vai dar pra jogar, cara. Vai dar pra jogar mesmo. Tem alguém atirando em mim, velho. Ih, achou, cara. Opa, aqui. Rapaz, eu não... Mano, eu não sei jogar esse jogo. Mas, caraca, que bom, velho, que o Redmi Note 8 tá rodando aí o Fortnite, galera. Muito top mesmo. É um dos jogos bem pesados aí. Pegar tudo, pegar tudo. Caraca, mano. Que top, velho. Que top. Que incrível, mano. E o nosso processador aqui, galera. Como vocês sabem, é um processador 665, Snapdragon 665, certo? Ele tem aí 4 GB de memória RAM, ok? 64 GB de armazenamento interno. Uma GPU gráfica Adreno 610. Então, mano, que top. Que incrível mesmo, né? Esse jogo é muito top. Tem muitos comandos aí. Então, me perdoem. Realmente, quem joga Fortnite, eu não sei jogar. Mas eu tô trazendo um teste de games, mano. Muita gente pediu, então, esse teste de games. Então, eu queria mostrar aqui pra toda a galera aí que é inscrita no meu canal, mano. Um teste de games legal e bacana aí com o Redmi Note 8. Se você deseja comprar o Redmi Note 8, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra você comprar o seu Redmi Note 8. Realmente é um aparelho bom. Tá tendo um bom desempenho aqui. De vez em quando vai dar uma queda de FPS, mano. Porque realmente é um aparelho que não é um top de linha, um intermediário. Mas um bom intermediário. Um dos melhores intermediários aí do Brasil atualmente. Ó, uma pistolinha aqui. Caraca, mano. Vamos lá, mano. Vamos correr aqui. Rapaziada, vamos ter uma gameplay completa, mano. Eu vou jogar pelo menos aqui uns 10 minutinhos aí. Vamos explorar aqui esse mapa, cara. Porque ainda eu tô me adaptando aqui. O que é isso aqui, mano? Olha aí como vocês podem ver o céu do jogo. O aparelho tá bacana. No momento não tá esquentando. Tá legal, tá legal. Tá bacana demais, tá? Eu vou trazer mais gameplays aí de Fortnite. Quando eu for ficando melhor. Tá? Quando eu for ficando melhor, eu posso deixar que eu vou trazer. Trazer gameplay aí pra vocês. Cara, tem... Ó. Tá vibrando aqui o celular, mano. Quando pega alguma coisa, sei lá. Não entendo muito. Vamos caçar aqui mais alguém, cara. Eu acho que eu não tô só aqui ainda, não. Aqui, ó. Pegou uma dozeira. Deixa eu atirar aqui pra ver se eu ia me. Ó. Podemos ver aí alguns efeitos. Caraca, que massa, mano. Espero que esteja dando pra vocês verem bem aí a imagem do game, cara. Tá muito bom. A qualidade tá bacana demais. Mas pra quem gosta aí do game, vai se surpreender realmente aí com o belíssimo Fortnite, ok? Vamos aqui, mano. Vamos lá. Olha aí, nadando. Caraca. Que top, mano. Olha aí. O gráfico aí do game. Muito top. Ó, tem um negócio ali. Vamos tentar pegar aquilo ali. Tá dando algumas quedinhas de FPS, de vez em quando um leve engasgo aí. É por conta mesmo do jogo ser bem pesado. Muito pesado mesmo o game. Mano, é pra mim, é pra aquela ilha ali. Vamos lá. Vamos fazer um gameplay completo, mano. Porque assim, eu quero ver como é que tá o desempenho realmente real desse game, certo? Então bora lá. Olha os peixes aqui, cara. Que top, mano. Caraca, mano. Que top, velho. Que massa mesmo. Já ficou a noite. Agora o negócio vai ficar tenso. Beleza? Então ficou a noite já. E galera, gostei demais. Vamos sair. Tá saindo aqui agora do game. Ficou bacana. Vou sair aqui, mano. Vocês podem ver. Vamos sair. Não sei como é que sai não, mas... Beleza então, cara. É isso aí. O jogo é bem pesado. Mas, como vocês puderam ver, cara. Rodou de boas aqui no Redmi Note 8. Se você gostou desse vídeo, mano. Deixa aí o seu gostei. Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo, certo? Tamo junto, é nóis. Eu vou trazer mais gameplays aí do Redmi Note 8 rodando aqui o Fortnite, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer sim, mano. Sempre essas gameplays pra vocês, tá? Então tamo junto, é nóis. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo. E a gente vai ter bem conteúdo, bem legal e bem bacana aqui pra vocês nos próximos vídeos. Deixa aí nos comentários sugestões de games que vocês querem que eu teste aí no Redmi Note 8. Ou em outro aparelho também. Logo mais a gente vai ter outros aparelhos aí pra testes, certo? Então não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho na notificação pra sempre que eu postar um vídeo você vê. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo, beleza? Fui!